Olá, para você que está acompanhando o NH Notícias, a gente na tarde desta quarta-feira direto aqui do Salão da Comunidade da Barra Azul, em Manuel Ribas, para acompanhar um curso específico, especial aí cedido pela Cuamo. Também aí você viu o pessoal do Senac, o Siscope, nessa parceria, curso de doces para a festa. Aqui comigo o meu xará, o Lucas, que ele é o instrutor do Senac. Lucas, uma boa tarde para você. Comenta para a gente um pouquinho o que é esse curso, como funciona o dia inteiro, como que foi essa atividade. Boa tarde, a gente está fazendo esse curso, essa parceria com a Cuamo, com a Siscope, já tem desde o ano passado. Esse ano a gente está com o curso de doces para festas. Começamos às 8 horas da manhã, fizemos um intervalinho para o almoço e agora a gente segue até 4, quase um pouquinho, para fazer a finalização. Nesse curso de doces para festas, a gente está fazendo a preparação de alguns brigadeiros, bombom aberto, algumas variedades para doces que as alunas podem estar fazendo, tanto para a família, quanto para a venda também. A gente já passa algumas dicas aqui de armazenagem, de quanto tempo elas podem deixar o produto na geladeira, no freezer, quanto tempo de antecedência elas podem estar fazendo isso. E também algumas substituições, de caso algum ingrediente, não só, a gente trabalha não só com aquilo que foi passado no dia, mas também com algumas ideias, substituições que elas podem estarem fazendo através dessas bases de doces que a gente trabalhou. E essa aprendizagem é desde a parte teórica, comentando como que o que tem, até a mão na massa mesmo. Sim, toda a produção, elas que estão fazendo, tanto a parte teórica, a produção e a finalização, que é o acabamento dos dois. E quantos participantes teve esse curso? 15 pessoas. Foi a capacidade máxima de inscritos, aqui a gente está com 15 alunas. Fechou, então deu certo. Isso. É isso, então, professor, obrigado. Eu que agradeço. E a gente mostra um pouquinho mais desse curso de doces para festas, aqui direto da Comunidade Barra Azul, em Manuel Ribas, aqui com o jornalista Lucas Herte, onde o nosso compromisso é a informação. E a gente mostra um pouquinho mais